Brau rapaziada, começando mais um vídeo assim, vocês tão me imitando não né? Não, não, não Rapaziada, hoje é um dia mais do que especial, eu tinha, mano, pra falar a verdade pra vocês, eu tinha esquecido que era hoje Pra mim era essa semana, eu não lembrava que era hoje, o parceiro Igor me mandou essa mensagem aqui ó, vou deixar o print aqui pra vocês verem Eu tô partindo, já tava com a moto em cima do carro, e eu, meu Deus, é hoje? Então eu tô me arrumando aqui correndo, tô indo lá pra Estilo Pinturas Mano, esse parceiro aqui eu postei no Instagram dele, no meu Instagram na verdade, só pra vocês entenderem Mano, ele tem uma CBR HRC, um cara fechou ele, derrubou ele, acabou com a moto do moleque, moleque é humildade Quando eu postei ele nos meus stories, várias pessoas que seguiam ele, que seguem ou que é amigo dele comentam Mano, o moleque é da hora, o moleque é merecedor, ajuda o cara, o cara que conhecia ele, tá ligado? Depois eu vou até mostrar os perfis dessas pessoas que mandou pra ver se ele conhece Alguns mandam assim, esse moleque estudou comigo, moleque é humildade, merecedor, não sei o que Resumo, o cara derrubou ele, deixou ele no prejú, não pagou a moto dele, uma CBR 1000 Ele comprou a moto, ele andou um mês com a moto e acabou com a moto, moleque Tá lá com as prestações, pagando a moto, a moto já tá parada já tem quase um ano Que ele não consegue arrumar, porque é caro, moto caro e nada pra arrumar, é uma fortuna E aí ele recolheu as peças, o moleque comprou inclusive algumas peças já da moto dele Mas a moto dele não tá andando ainda, mano, coitado Então, postei nos meus stories, eu já passei por isso, quem lembra quando eu caí com a minha ZX10 O cara me derrubou e saiu correndo, fugiu, né? Minha moto ficou acabada, eu também fiquei com a minha moto quase um ano parada Eu fui arrumar ela depois de uns oito meses Eu fui arrumando aos pouquinhos, né? Mas ela foi ficar pronta depois de quase um ano Então assim, mano, é caro realmente, moto caro e nada, é caro A minha ZX10 ainda deu azar que quebrou o farol O painel eu dei a sorte de não ter quebrado, mas o dele quebrou o painel Mano, o moleque já gastou tipo assim, seis conto e a moto continua fodida Então assim, pra ele arrumar essa moto ainda vai demorar E eu falei pra ele, Fifi, vou te ajudar, mano Ele, mano, ficou super feliz, logicamente E ele não sabe ainda que eu vou bancar tudo o bagulho pra ele Eu falei pra ele levar a moto lá, que eles iam fazer um esquema pra mim Numa parcelinha, num bagulho da hora Eles já devem imaginar que eu vou ajudar ele Mas não sabem que eu vou pagar toda a reforma da moto dele, mano Então, tamo partindo lá pra Estilo Pinturas, mano O pessoal também da Estilo Pinturas aí vai fortalecer o projeto, vai me ajudar Eles fazem a recuperação de moto, de acidente Chegamos aqui na Estilo Aí, ó Tá aqui a moto dele, não é? Ah, meu marido Parte o meu coração, vamos bater assim E aí, Fifi? E essa aí? É a minha? É, Fifi? Olha! E aí, você tá bem, Fifi? De boa? E aí, meu parceiro? Boa pra nós? E aí, vamos arrumar? Ó, a sua é assim? Não, né? É a velha aqui Mas era a mesma cor, não, né? Ah, tá, era aquela mais azul Puta, que fio E aí, Oscar? Tem jeito essa moto aí? Imagina Com a sua cabeça Eu não quero a sua cabeça É o que eu falei pra ele É só a frontal ali Que realmente faltou alguns pedaços que ele não pegou Aqui, aqui deu certo Entendi É, aqui deu certo A gente vai conseguir... Aqui é uma parede, não é só? É Ah, entendi Aquela ali Vou bem, né, Fifi? Vou bem, mano É original aquele paralama ali, Fifi? Ele tá na dúvida É original? Ele falou que não tem um ronda escrito Ou não tem nada a ver? Aqui tem um ronda Paralelo, mas não muda nada para a lama, né? O pior paralelo é essas cadenagens, né? É, porque ele abre, né? E ela... O material dela é seco, né? Porque ela quebra fácil Entendi, Fifi Essa é a minha que tava zoada? Cara, ficou lindona, hein, Fifi? Lindona, mano Ah, é, aqueles latas de aérea, é verdade Tem que comprar, mano Esqueci desse tá São os velhinhos aí que tem pra vocês, não, Fifi? Vem lá, depois eu vou trocar no Mercado Livre também Uns paralelinhos Uns paralelinhos bons dessa moto aí É difícil achar o original, né? Eu casei e não achei o original, não, mano E a moto dele ali, Fifi? Então, até expliquei pra ele, né? O ideal mesmo Para a gente fazer a mecânica primeira, né? Tem bastante coisa mecânica Não precisa ter um radiador É, zoou o radiador, né? A gente não acha, né? Sim Mas aí tem uma parceira Se quiser a gente pode mandar Não, deixa a moto aí Ver o que precisa fazer Vou ajudar ele Entendeu? Pedaleirinha, né? Manete Porra, até o banco, mano Isso aqui tem como arrumar? Dá um jeito, né? Um jeito mais dá, né? Se vira, né? Uns trinta Ai, rapaziada Estilo pintura Você é brabo mesmo, hein, mano Cadê? Então vamos deixar essa moto aí já Vamos descer ela Deixa eu ver quem pega aqui Esse lado aqui Você chegou a ver? Tampa do motor, né? Dá para fazer Mesmo cromado assim Dá para fazer original? Isso que é melhor fazer Do outro original, né? Né, filho? Porque vai ficar um lado cromado Um lado original É melhor fazer do outro original, né? Depois você manda cromar tudo Sim Porque se não vai deixar o bagulho ralado Vai ficar feio, velho Né? Deixar zero, pai Tá me acreditando, velho? Por que você tá assim, vem pá? Tô tremendo aqui, velho Por que você tá tremendo? Tô tremendo, velho Tô tremendo, velho Tô tremendo, velho Tô tremendo, velho Treme não, peraí Vai ficar zero Tá quanto aí parada a sua moto? Seis meses já Seis meses já Seis meses já Agora vai ficar uns dias aí Mas o quê? Aqui vai um trampinho, né? Vai ficar uns dois meses, um mês Pelo menos um mês Pelo menos um mês Pode ficar uns dois meses, pai Vai ficar uns dois meses Dois meses o bagulho vai ficar zero, pai Tá nem lembrando, pai Não funcionou, velho Não funcionou, velho Mas vai pra que eu ensina mesmo É? Ô, uma pá de gente que estudou Que você tava mandando mensagem pra mim, mano Você acredita? Os moleque Os cara falou pra você? Uma pá de gente que estudou com você Falou, mano, ajuda o moleque O moleque merece Pupa Vários caras Vários mesmo Aí eu falei, ah Se os caras que conhecem ele tá falando Normalmente as pessoas que conhecem nós Não querem ajudar nós, né? Os de fora ajudam Quem conhece as vezes não ajuda, mano Tá atrasado? Não, ainda quer atrasar Ah, ainda quer atrasar Exatamente, mano Eu pedi pra você dar um salto Vamos ver, vamos falar que ele dá um salto Mais ou menos Olha que fio A fio é exatamente igual essa, né? Vai ficar Vai ficar exatamente igual essa Qual é que você tem os improvisores lá? Tá ali? Tá ali? Ou vai ter que trocar, né? Guarda essa cordinha aí, ó Faz aí o nozinho dela aí Qual é que você subiu lá na mão? Sem rampa? Sem nada? Aí, Japa, mostra aqui Vai fazer rap sol que você bota aqui? Eu acho Ah, não, acho rap sol muito feia, mano Não, o cara fez uma também Tenho duas, porra Vai sair no canal isso aí? Vai, vai sair no canal, hein? Vai sair no canal, hein? Aí, ó A dele vai ficar igual essa aqui, rapaziada Igualzinha Linda, hein, mano? Bonita, né, vida? Linda Linda, né? Sim A famosa CBR 1000 Nós vamos deixar ela aqui agora E agora ela já abraça, hein? Vem Você tem rampa aí, Oscar? Tem não, né? Não, tem uma roupinha mesmo Ah, mano Vamos aqui mesmo, na raça A gente vai ter que trocar aí Peraí, então Tiro um abusão aqui, ó Não tem não Aileron Pera, filho Olha a cara forte Aí você compra errado Algo Tá no grau mesmo Só cara forte Nova de novo, zera, vai ficar zera, chega né mano, é trampo né, rapaziada, quiser trazer sua moto, tanto moto grande, é que a especialidade é as motos grandes, tá ligado, mas se você tiver uma moto pequena, chama eles no Instagram, arroba estilo pinturas, eles tem uma empresa especializada em moto pequena, que é a SOS Motopinturas, mas chama estilo pinturas ó, mexe com todo tipo de moto, tá vendo, tem carilhagem de, é, que que é isso aqui, é fan, titã né, mix né, da mix ó, titã ali, asinha 160, fan, tem, cadê ó, tem as antigas também, tem Falcon, XRE, isso aqui é, que que é essa aqui, Suzuki? Hayabusa, mano, aí ó, então mano, é todo tipo de moto, mais lógico, traz aqui pros caras dar uma olhada, manda foto lá no Instagram deles lá, manda foto, chama no WhatsApp deles pra fazer o orçamentozinho, e é isso mano, chega aqui, chega aqui, deixa eu mostrar aqui dentro, aqui tá, já tem intimidade, tô entrando, tô entrando, e aí Fifi, aí aqui ó, onde eles fazem o polimento, contigiando as partes final, isso aqui é o homem do, esse aqui é o cara do design, e aí Fifi, o que você tá aprontando aí? Curtiu ou não? Ah, eu sempre gosto do seu trampo, mano, você é monstro, você tá aprontando, isso aí a gente tá inventando, o cara mandou pra ser a referência da internet, tu tá? Não, esse aqui é dele, é a dele, fazendo uma base, tem uma sapreira, essa daqui que você tá fazendo, a R1, o que que é isso aqui? É, mas tá inventando também, ó lá, ó lá, baseado na de corrida? É, mas é de pista ou de rua que você tá fazendo? É pra rua, né? É pra rua, mas o cara usou o desenho de pista, entendeu? Isso, você é louco à frente do bagulho já, pode pegar? Pode, aí ó, a carona da R1, a carona da R1, deixa eu ver, Fifi, nossa, que cor que ela era? Você lembra? Vem branca, eu acho. Vem branca? Branca e vermelha. Branca e vermelha. Então é isso, a bolha também vai pintar, tipo, um pedaço da bolha? Colocar só adesivo aqui, só. Ah, entendeu. Aí, rapaziada, aqui é, é isso aí, mano, aqui é a parte de pintura, né, tá tudo apagado, daqui a pouco. Tá almoçando, Fifi? Tá almoçando. E é isso. Ah, a CX10 é minha paixãozinha aqui, ela aqui, ó. Olha o tanque dela aqui, ó. Coisa de longe, ó. A Prila? O que que é essa Prila aqui, Fifi? É da Hayabusa? É uma antiguinha, essa daí. Antiguinha? Ah, tá, ele tá fazendo da Prila. Então é isso, rapaziada, deixa muito like, se inscreve no canal, acompanha esse projeto aí, eu vou acompanhar também passo a passo, vocês vão ver, vou ver se eu dou um pulinho aqui daqui um mês, que daí já vai ter, provavelmente já vai ter lixado, né, Fifi? Daqui um mês já vai, a galera já vai tá, acho que colada, aí nós já filmam, ó, então já, olha, olha bem como é que tá aí, tudo. Os 15 dias já tá polindo, já tá lixado, né, já tem, já tem diferença. E é isso, Fifi, ó, se você cair com a sua moto, outra coisa, recolhe os pedaços, mano. É mais importante do que você trazer a moto, é tu trazer os pedaços, então, tipo assim, às vezes vai levar o bagulho tudo destroçado. Ah, não, foda-se, não. Fifi, ó, recolhe todos os pedacinhos, que eles, mano, conseguem fazer todo o trampo. Fica até mais fácil de fazer o trampo do que, quer dizer, se falta um pedaço aí, até refaz com fibra, dependendo, né, Fifi? Mas é melhor trazer o pedaço original, né? Com certeza. Se a carinagem ficou original. Praticamente original, só vai ter o detalhe da sobra. Por dentro ainda, né? Por fora, você nunca fala que o bagulho caiu, mano. Então, essa moto mesmo aqui, eu tava cheio de detalhes, né, Fifi? Cheio. Ó, você olha assim a moto, original, mano. Você nunca fala que essa moto foi pintada. E é isso. Tamo junto, deixa o like e é nóis.